Música Debater as oportunidades de Minas Gerais focando na eficiência e na sustentabilidade das matrizes energéticas tudo com o objetivo de aumentar a produtividade nas indústrias. Essa foi a missão do 8º FIPEM, Fórum Industrial de Produtividade, Energia e Negócios realizado pelo CIEMG entre os dias 8 e 10 de outubro. A matriz energética está sendo discutida mais uma vez no FIPEM. Empresários de vários ramos de atividades assistem palestras e participam da rodada de negócios, o que aproxima pequenos, médios e grandes empresários. Ter essa porta aberta para estar diretamente com um cliente grande, como representante do governo, nós já tivemos aqui, a Vale, isso é muito importante, só tem tido a somar para a nossa empresa. O evento teve início com uma reunião e uma palestra com a participação da Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Dorothea Werneck. A secretária ressaltou o potencial energético do Estado de Minas Gerais e as oportunidades de negócios disponíveis aos empresários. Mas hoje nós temos uma economia, um Estado extremamente consolidado. Essa riqueza nossa mineral, ela explica, por exemplo, que se somos o maior produtor exportador de mineria de terra, somos também a maior indústria do aço, somos também o segundo polo automotivo do Brasil, somos também os únicos produtores de helicóptero e os únicos produtores de automotivo do Brasil. O presidente do Centro Industrial Empresarial de Minas Gerais ressalta a importância do FIPEN para a cadeia produtiva de contagem de todo o Estado. Sem energia você não consegue fazer nada, nem tomar água, você toma água sem energia. Então é muito importante para nós esse fórum e acredito para muitas empresas. O presidente da Gasmig afirma que o gás é a energia do futuro. Uma das fontes mais plausíveis para se gerar energia elétrica é o gás. O gás tem duas funções básicas, ele é matéria-prima para vários produtos e é matéria-prima também para a geração de energia elétrica. E nós sabemos que o gás é a energia do futuro. Por incrível que pareça, nós temos cubados no planeta Terra hoje uma disponibilidade para 250 próximos anos de gás. O ex-presidente da Eletrobras e de Furnas diz que Minas precisa dar exemplo e voltar a ser líder do setor energético. Eu defendo ênfase na geração, eu prefiro a geração de energia hidráulica, mas defendo também a solar, a biomassa, a energia do gás. Não acredito muito em eólica em Minas, mas tem um razoável potencial, não tão grande economicamente falando. E nós precisamos voltar à parceria com a indústria, com as prefeituras, com a CEMIG e com a Energiza da região da Zona da Mata. O representante da FAPEMIG concorda com a secretária Doroteia e diz que Minas realmente tem um potencial energético fantástico, mas os empresários precisam de uma injeção de recursos e incentivos. A gente sabe que inovação tem muito risco, empreendedorismo tem muito risco. Então é fundamental que o setor público dê uma injeção inicial de recursos para poder iniciar qualquer processo. E depois o poder público se retira gradativamente. Os empresários que participaram das rodadas de negócio gostaram da oportunidade de poder negociar com as grandes empresas públicas e privadas. Isso só tem a fortalecer a micro e pequena empresa que está no mercado. Eu acho muito importante essa atitude que o SEBRAE tomou, essa iniciativa, tanto do SEBRAE como do CIEM. O SEBRAE, o SEBRAE, o SEBRAE, está de parabéns com esse evento. Muito satisfatório, bons contatos feitos aqui e agradeço pela oportunidade. O SEBRAE, 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 o SEBRAE.